No decorrer de One Piece aconteceram várias lutas, e durante o arco de Wally Cake, nos foi mostrada uma das, ou se não, a luta mais incrível do anime, entre Luffy e Kataguri, que mostrou ser um personagem incrívelmente forte e bem intrigante. Então hoje nós vamos embarcar nessa aventura para entender mais sobre os poderes da fruta de Charlotte Kataguri, ou melhor dizendo, a Motimotinomi. A Motimotinomi é uma comunomia especial do tipo paramécia que permite a seu usuário criar, controlar e se transformar em massa. Atualmente ela pertence ao filho de Big Mom, Charlotte Kataguri. Essa Akuma no Mi foi inicialmente introduzida como uma Logia na versão revista, mas foi transformada em Paramécia na versão volume, embora seja declarada uma Paramécia especial. Kataguri mostra muita experiência com a fruta, tanto que algumas pessoas acharam que sua fruta era uma Logia, até mesmo no próprio anime. E isso ocorre graças a Kataguri conseguir usar sua fruta junto ao seu Haki da Observação Avançado, podendo ver os movimentos do seu inimigo alguns segundos no futuro e transformar seu corpo emote no local exato que eventualmente o golpe seria desferido. Essa fruta tem uma aparência bem peculiar, com coloração branca, tendo o padrão de Redemoinhos das Akuma no Mi com um caule fixo no topo. E agora que temos uma pequena noção de como é a fruta de Kataguri, vamos falar dos seus poderes. Ao ser consumido por alguém, o usuário se torna capaz de controlar grandes quantidades de mochi. O mochi é bastante espesso, podendo ser usado como uma grande arma esmagadora que pode prender pessoas. Não importando a força do inimigo, ele vai ficar preso de qualquer jeito graças à grande viscosidade do mochi. E essa capacidade de prender os outros se torna ainda mais efetiva se usar do Haki do armamento. A sua espessura e enorme viscosidade são tão altas que um tiroteio de grande calibre não consegue atravessá-lo. E graças a ele ser muito maleável, o usuário é capaz de moldá-lo em uma enorme variedade de formas, como punhos, um tipo de mola e até mesmo um enorme bastão com pontas. E como essa fruta é uma para-messe especial, o usuário pode realmente transformar seu corpo em mochi, semelhante a uma logia. Quando junta o Haki da observação, o usuário pode prever o futuro e manipular a forma de seu próprio corpo, para então evitar ataques, seja abrindo buracos no corpo ou modificando a posição dele de acordo com os golpes do inimigo. E assim como todas as akumonomis, essa tem o potencial para ser despertada, permitindo ao usuário transformar a matéria inorgânica em volta dele em mochi. E pra quem não sabe, Kataguri já despertou sua fruta, e isso prova que ele é incrivelmente bom no uso de sua akumonomi. E calma que já já eu entro em mais detalhes sobre o despertar da mochi-mochi-nomi, mas antes eu vou falar das fraquezas dessa fruta. Um dos pontos negativos do mochi é que ele perde muito de sua viscosidade se uma quantidade significativa de líquido é aplicada a ele, permitindo que o oponente se desprenda dele. Isso foi visto acontecer pela primeira vez quando o jimbi usou o Fishman Karate para extinguir a perna de Kataguri com o chá preto, para então soltar Luffy. O mochi também se mostra ser comestível, especialmente se o usuário não estiver o controlando ativamente. E o usuário também é afetado pela fraqueza padrão das akumonomi. Kataguri mostra ser um ótimo usuário dessa fruta, então vamos entender melhor como ele utiliza sua akumonomi. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal porque isso me ajuda muito, e vai estar até me motivando a trazer novos vídeos. Em combate, Kataguri é capaz de controlar grandes quantidades de mochi com alta precisão. Ele foi visto estendendo seus membros e usando o mochi para fazer várias tarefas. Ele estendeu sua perna para formar uma arma extremamente rápida, com grande parte dela emboída com o haki, para ferir o corpo de borracha de Monkey Diluff, e ao mesmo tempo o prendendo. Também usando isso para estender seu braço para resgatar Charlotte Brule e proteger Charlotte Gallet, enquanto os piratas de Big Mom caíam do castelo de Wally Cake. Ele também usou sua akumonomi para criar tampões de mochi, protegendo seus ouvidos do grito de Big Mom depois que a foto de Madre Carmel foi quebrada durante a festa do chá. E distribuindo esses tampões entre seus irmãos. Também usando seu mochi para inutilizar os canhões de Big Fatter de Company Bridge, fazendo com que eles explodissem quando disparados. Essa akumonomi tem uma certa semelhança com a gomogomonomi, pois dá ao corpo do usuário a propriedade de uma substância elástica que lhes permite estender seus membros e expandir seus corpos à vontade. E essa semelhança foi observada por Karot e pelo próprio Kataguri. No entanto, ao contrário da gomogomonomi, o usuário pode transformar completamente seu corpo em uma substância, no caso, o mochi, até mesmo produzindo para fora de seu corpo e o manipulando. E essa semelhança permite a Kataguri imitar algumas técnicas de Luffy, como por exemplo o gomogomono Awake Gataling e o gomogomono Elefante Gun, com o uso da habilidade de manipular o mochi, tornando-o capaz de adicionar traços próprios, como por exemplo braços extras de mochi. Devido às habilidades físicas de Kataguri, essas técnicas replicadas acabam sendo mais efetivas do que os ataques do próprio Luffy. E como eu já disse, por conta do Haki da Observação extremamente avançado de Kataguri, ele é capaz de mudar a forma de seu corpo para se esquivar de ataques, fazendo com que golpes de Haki do armamento simplesmente passem por ele ao invés de acertá-lo. No entanto, para usar seu Haki da Observação de uma maneira eficaz, ele tem que permanecer calmo para prever os movimentos do seu adversário, assim podendo mudar a forma de seu corpo para evitar os golpes. Caso contrário, ele é ferido por Haki como todos os usuários normais de Akumonomi Logia. Ele foi capaz de se transformar em mochi para bloquear as balas e se reformar depois que seu corpo foi dividido. Como ele tem controle sobre o despertar de sua fruta, Kataguri pode transformar a matéria inorgânica ao seu redor em mochi, espalhando a substância para melhorar e aumentar a sua variedade de ataques, e também capturar seu oponente. Já que entendemos como ele usa sua Akumonomi, vamos ver algumas técnicas que Kataguri desenvolveu. E para começar, vamos falar das técnicas não despertas. A primeira técnica é chamada Yanagi Mochi. Kataguri brota vários membros longos de mochi imitando suas pernas, e o usando para pisotear o inimigo. Isso foi usado pela primeira vez contra Luffy. A segunda é nomeada de Mochi Tsuki. Enquanto segura seu tridente mogura, torce o braço de mochi e depois o desencadeia empurrando-o para frente, criando uma poderosa broca de perfuração que pode facilmente perfurar e destruir edifícios e estruturas. A terceira é Akakumoti. Kataguri torna os braços e as mãos em mochi e depois o comprime até que adquire uma forma quadrada. Ele então os endurece com o haki do armamento e desfere um soco em seu oponente. Isso tudo resulta em um ataque muito mais forte. A quarta é chamada Yakimoti. Kataguri inflama seu antebraço de mochi até que a pressão o faça explodir, impulsionando seu punho com o haki imbuído e acertando seu alvo a uma distância. Seu punho atinge uma velocidade tão grande que cria chamas devido à fricção. E em quinto lugar temos o Zangiri Mochi. Kataguri transforma seu corpo inteiro em mochi e gira em direção ao seu inimigo, tendo a forma semelhante de uma rosquinha. Ao alcançar seu inimigo, ele retorna à forma normal e aproveita o impulso do giro, batendo o antebraço de mochi ampliado coberto de espinhos e endurecido com o haki do armamento. A primeira é a Nagiri Mochi, que consiste em Kataguri usar o despertar de sua fruta para transformar o chão ao redor em mochi, prendendo seu oponente de uma longa distância. O segundo é chamado Kagami Mochi, que usa seu despertar para transformar a parede e o teto próximo em mochi, e em seguida faz com que ele caia em seu oponente, enterrando-o sobre uma grande quantidade de massa, o matando sufocado. O terceiro leva o nome de Amadara Mochi. Kataguri transforma superfícies próximas em mochi e os molda em vários tentáculos com extremidades lisas. Ele então o converte em seu oponente com grande força, tentando esmagá-lo. A quarta técnica é a Musso Donuts. Kataguri usa seu poder desperto, invocando o mochi do chão e os deixando na forma de rosquinha. O nome dessa técnica reflete o amor de Kataguri por rosquinhas. Quinta técnica despertada é nomeada de Chikramochi. Kataguri molda os pedaços de mochi em forma de donuts em braços gigantes, que são de forma quadrada semelhante à sua técnica de Kakumoti, e os endurece com o haki do armamento. E com uma camada de mochi na mão, ele manipula os braços de mochi para golpear o inimigo. E por fim, temos a técnica Mochi Ginchako. É uma versão mais poderosa do Chikramochi. Kataguri convoca múltiplas rosquinhas de mochi em torno de seu oponente, as moldando em braços imbuído com o haki do armamento, e depois faz com que ataque seu oponente de várias direções repetidamente, esmurrando seu alvo. Os poderes dessa fruta são extremamente fortes, e com o passar do tempo, acho que veremos uma melhor ainda maior em Kataguri. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.